Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje é dia 18. Estou fazendo 28 anos e, ai. Eu já tô chorando, não vi ainda. Eu pedi para alguns amigos me mandarem algumas mensagens. Todo mundo sabe que eu tô fora do Brasil, que eu voltei mesmo para cá faz mais de um ano e depois teve essa pandemia e tudo. E eu não pude ver as pessoas que eu estava, que eu passava a maioria do meu tempo lá. Sabia que isso ia acabar comigo. Tá. Pedi para algumas pessoas me mandarem um vídeo falando alguma coisa e nada. Mandei para edição e a editora Tamires editou e eu tenho o vídeo aqui nas minhas mãos. Tem 8 minutos e 53 segundos. Começa com os meninos. E não sei o que eu vou escutar, se coisas boas ou coisas ruins, mas já tô chorando. Infelizmente, todo mundo que eu pedi não pode mandar, mas acreditava, né? Quem é amiga de verdade, manda. Quem é amiga de verdade, não pode fazer nada daqueles entregas. Eu preciso me preparar para ver isso. Bom, vamos lá. 1, 2, 3 e... já. Oi, Lucas. Estamos passando aqui para te mandar um feliz aniversário. Tudo de bom para você. Que esse ano seja maravilhoso. Que esse novo ciclo seja muito legal e animado. Que você consiga fazer muitas coisas aí na Argentina. Realize muitos sonhos. Que você volte logo para o Brasil para a gente gravar logo mais 10 temporadas de Passiones. E que você grave uma aí também, né? Na Argentina. É, você prometeu que você ia voltar para a gente fazer muita fofoca. Para a gente ficar muito na casa da Joana. Fazer muita bagunça. E, né? A sofoca que a gente fazia muito no Burger aqui. Fazendo muita falta mesmo, tá? Isso aí. E gravar mais músicas também, né? Você vai gravar o seu primeiro álbum aí. Já vai trazer mais músicas para o segundo álbum para a gente gravar tudo aqui. E é isso. Fique bem e logo nos veremos. Então, eu estou cantando porque eu sou muito bom cantando. Eu tenho uma voz muito boa, mas não. Então, meu amigo, eu deseo o melhor porque você é uma pessoa que mereces. Eu estou muito feliz. Eu gosto muito de ter sua amistade. Porque você é uma pessoa muito disponível, muito gostosa. Que sempre está disponível para falar, para bailar, charlar e tudo isso. E tem muito sucesso na vida. Muito, muito dinheiro para gastar com comida. Com fones em inglês. É isso. Me gosto muito de sua pessoa. Te quero muito aqui no Brasil. E não vou dizer que venga no Brasil porque eu sei que ele não gosta muito deste país. Mas é isso. Tudo é bom, tudo é bom para você. Tudo é bom! Amigo, meus parabéns. Eu espero que o seu dia seja tão incrível quanto você. E que você consiga tudo o que você quer. O artista que eu sempre conheci. Eu vivo falando para você todo dia que você vai conquistar o mundo. Que o mundo é seu. E eu quero estar lá do seu lado para ver todas essas conquistas. A gente vai conquistar junto e nunca vai deixar de estar perto. Você é muito importante para mim. Que o seu dia seja tão incrível quanto você é. Porque você merece tudo de bom. Eu espero muito que a gente possa comemorar ano que vem melhor. Porque esse ano eu estou no Brasil. Mas eu espero que ano que vem a gente consiga fazer tudo do jeito que a gente queria. E a gente faça um festão para mim e um para você. Um beijo, amigo. E aproveita muito se você merece, viu? Te amo. Luquita Periquita. Luquita Periquita. Tudo bem? Espero que sim. Esse é o aniversário. Eu estou aqui para te desejar um parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que você seja muito feliz. Que você consiga realizar todos os seus sonhos aí na Argentina. E lembrando que eu já limpei a sua bunda. Já limpei a sua bunda. Já te dei banho. Você me deu um maior rolé no banho. Já te dei uma madeira. Luquita Periquita. Te vi nascer, menino. Eu desejo tudo de bom para você, meu amor. Seja muito feliz. E feliz aniversário. Feliz cumpleaños. Era assim? Quer falar? Ah, meu Deus. Eu vou falar. Um portunhol. Assim. Ele é melhor do Luquita. Ele é meu almocito. Luquita. Bom. Oi, Kimi. Feliz aniversário. Eu sinto muito a sua falta. Eu queria dizer que eu te amo demais. Que eu torço para que tudo na sua vida dê certo. Que todos os seus sonhos virem realidade. Mas que você nunca, jamais se esqueça de toda a amizade que a gente construiu. De todo o amor que eu tenho por você. Que eu acredito que você tenha por mim também. Eu sinto muito a sua falta. Eu sinto muito a sua falta. Eu quero que você venha nos visitar. E que o mais breve possível a gente possa ir te visitar também. Aproveita muito o seu dia. Você sabe que você é muito especial. Não só para mim, mas para muita gente que eu conheço. Você cativa todos os lugares que você vai. E eu faço muita questão de ter sempre você na minha vida. Eu te amo muito. Feliz aniversário, meu amor. Amém. Oi, amigo. Tudo bem? Acho que tem um leonino fazendo aniversário hoje, né? Eu venho aqui imensamente te dizer um feliz aniversário. Assim, do fundo da comparação. E te falar que eu estou com muita saudade de você. Muito bem. Você faz muita falta na minha vida. No meu dia a dia. No meu cotidiano. Você me ajudou em uma fase que estava muito difícil. E espero imensamente que você seja bem inclusa. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa amorosa. Uma pessoa batalhadora, guerreira. Incrível, sabe? Você não tem nem o que dizer. E espero mesmo que você esteja bem aí. As suas coisas não estão fáceis. Que é um dia de luta atrás do outro. Dizer que você esteja sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E que você aproveite muito, muito o seu dia. Viu? Beijos. Eu te amo, mulher. Eu não te amo, menina. Oi, Lucas. Meu amor. Tudo bem? Então, eu só queria te desejar um feliz aniversário. Finalmente chegou o seu dia. E assim, quero dizer que você é uma pessoa que eu considero muito. Você sabe disso. Mesmo que eu seja um pouco ausente. Você sabe que eu te considero muito. Que eu adoro muito você. Que eu admiro muito o seu trabalho. Tenho muito orgulho de você. De tudo o que você faz. É uma pessoa que você é. É... Eu só queria desejar tudo de bom pra você. Que você encontre muito, muito mais felicidade que o mundo poderia te proporcionar. Que você conquiste muitas coisas nessa sua vida. Que você seja muito, muito feliz. Porque você merece. Você tem um coração maravilhoso. Você tem uma mente brilhante. E você merece crescer sempre, tá bom? Então, é isso. Eu deixo aqui todos os meus parabéns. E quero dizer que eu amo muito você, viu? Obrigado, Julia. Beijão. Beijão. Oi! Bom, eu... Já gravei esse vídeo tantas vezes. Mas, como eu meio que excluí sem querer... Então, estou fazendo de novo. Bom, mana. Feliz aniversário. Eu espero que você possa comemorar bastante. Que todos os seus desejos, seus objetivos sejam realizados. E que eu tenho, assim, te desejar tudo de bom. Eu sei que muita coisa do que você conquistou e do que você vai conquistar é todo mérito seu. Também é uma pessoa muito importante pra mim nesse momento de agora também. Eu vou ser especial, sabe? Eu não preciso afirmar ou reafirmar algo que nem precisa ser dito. Mas já que estou aqui dizendo, né? Vamos colocar em pauta do que é importante e é o seu dia. Então, eu fico muito contente da gente ser amigo, sabe? Por todos esses anos. Nossa amizade pra mim é uma coisa que eu guardo, assim, com muito carinho. E não só guardo, mas vivo, né? É uma realidade, não é uma coisa do passado. E é uma coisa, assim, que eu sou... Quero agradecer todo dia, sabe? O quanto essa amizade importa pra mim e o quanto eu te amo. Então, eu fico muito contente, né? De poder te desejar um feliz aniversário. De ter essa oportunidade junto com os seus outros amigos. E fico muito contente de fazer parte desse círculo de amizade. A gente sabe que é difícil, né? Tem muitas pessoas que a gente confia. E o fato de que nós, né? Não só eu, mas as outras pessoas que gravaram o vídeo, estamos comemorando com você. Mesmo que a distância, diz que a nossa amizade vai... É só, tipo assim, a ponta do iceberg, entendeu? Enfim, eu deixei esse vídeo pro final porque aparentemente é o mais longo de todos. Mas é isso, mana. Eu espero que você possa superar todos os obstáculos, os problemas. E que tudo é fase. E que eu sei que é só o começo. Não só pra mim, como pra você. Como pra todo mundo que está ao nosso redor. E que tudo que a gente estiver planejando fazer aconteça. Que seja o melhor de tudo, sabe? Seja tudo o melhor de tudo. O melhor dos dois juntos. É isso, mana. Feliz aniversário. Tchau. Faltaram dois vídeos. Provavelmente, não sei se eu mandei pra ela, mas ela esqueceu. Falta o vídeo do Vini e do Lucas. Eu vou ver aqui também. Eu tenho aqui. Me mandaram, mas eu não tinha assistido. Vini. Agora. Oi, amigo. Estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Estamos com muita saudade aqui em São Paulo. De todos os clipes que você gravou aqui. De todos os anos que você vai fazer no Verdeiro. A gente está com muita saudade. Espero que você volte logo. Te amo, amigo. Muito obrigada. E... Ai. Tá no carisma também. Meu mano. Oi, amigo. Estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Dizer que eu estou morrendo de saudade. Quero que você volte logo pro Verdeiro. Sim. Ou eu vou te visitar logo. E saiba que você faz muita falta. Não só pra mim, mas pra todo mundo que está aqui. E está esperando você. E está aflito. Enfim, mano. A gente ama muito. E saiba que independente de estar longe ou estar perto. Você tem uma pessoa que ama muito você. Que gosta muito de você. E que vai estar aqui independente de qualquer coisa. Então conte comigo pra tudo. Porque eu sei que eu posso contar. Sim, mano. Muito obrigada. Tá bom? Toma renda de saudade. Que esse dia seja incrível. Não só esse, mas todos os outros que estão por vir. Tá bom? Um beijão. Beijo, mano. Ai, gente. O que dizer? Eu falei, eu não vou chorar. Não. Ai, eu sou muito chorão. Gente, muito obrigado pra todo mundo que conseguiu mandar o vídeo. E... Era pra chorar? Era pra fazer um drama? Talvez sim. Mas, tipo... Eu sinto muita saudade de vocês. Que puderam mandar o vídeo. Que não pôde também. Eu sei que teve algumas pessoas que queriam ter mandado. E não conseguiram. É... Eu agradeço muito. Hoje é um vídeo especial. E esse dia eu estou passando literalmente sozinho. Nessa viagem que vocês estão vendo aí. Nos vídeos do blog. Porém, eu estou feliz. Porque... No ano passado eu trabalhei bastante. E eu precisava muito de... Férias. Fazer algo novo. Estou na cidade que eu não conhecia. E... Nada. No sábado eu reuni com alguns amigos aqui da Argentina também. Poucos que eu pudei. E não todos que eu queria que fossem também. E... A dor no coração. Mas... De... Algo bom. E... Eu amo muito vocês todos. Esse é um momento difícil. Vai acabar logo. A gente vai poder se ver. Ou aqui. Ou no Brasil. Não sei ainda. Eu só sei que... Muito obrigado. Agradeço muito de vocês. Poucos. Que estão. Apesar de tudo. Apesar do meu mau gênio. Apesar. Das minhas loucuras. De tudo. Obrigado por me aguentarem todo esse tempo. Não sei se eu sou. Se eu mereço tudo isso. Às vezes eu penso. Será? Não sei meninas. Será meninas. É... Agradeço muito. Pela... Por vocês estarem. Apesar de tudo. Apesar de eu ser uma pessoa muito difícil. De se conviver. Às vezes algum desentendimento. Pelo meu gênio. Mas... É isso. Eu sou essa pessoa. Essa pessoa índia. Assim. E eu fico muito feliz. Que vocês me aceitam. Como eu sou. É... Eu não vou pedir like. Não vou pedir compartilhamento. Não vou pedir nada nesse vídeo. Eu só vou agradecer a todo mundo. E... A quem está vendo esse vídeo. Aqui no canal. Que... Agora sim. Vamos voltar com os vídeos. Vai dar... Vem muita coisa por aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Nos vemos no próximo vídeo. Hoje é 18. Eu vou dormir. E amanhã tem um dia enorme. Eu espero fazer bastante coisa. Conhecer um novo lugar. Ainda tem outro dia. Depois... Na sexta-feira. Digamos que é um dia perdido. Eu vou passar viajando. De volta. E no sábado tem mais coisa. Em Buenos Aires. Que eu também vou tentar gravar aqui pra vocês. Muito obrigado. Amigos. Amo muito a todos. Um grande beijo. E... Nos vemos no próximo. Tchau. Tchau. Vou chorar muito.